A nebulosidade aumenta bastante no território gaúcho nesta quarta-feira. Na fronteira com o Uruguai, o céu ficará completamente encoberto por todo o dia e o sol vai aparecer muito pouco no restante do estado. Ainda assim, não há previsão de chuvas e as temperaturas vão seguir amenas sem quedas bruscas. Em Porto Alegre, a mínima foi de 20 graus esta manhã e a máxima chega a 26 esta tarde. Em Alegrete, o calor será um pouco maior, com mínimas em 19 e máxima chegando a 28 graus. Em Vacaria, sensação térmica fria, com mínima na marca dos 13 e máxima não passando de 23 graus. Flores, velas e até um boneco de neve. Os enfeites natalinos de Charrua estão ganhando forma. Em breve, eles irão embelezar as ruas do município. Semanalmente, esse grupo de mulheres se reúnem no Centro Cultural de Charrua para confeccionarem os enfeites natalinos, que serão instalados no município no dia 15 de novembro. Acompanhadas de um bom chimarrão, as mulheres confeccionam os enfeites manualmente. E desde julho, as 5 mil garrafas PET se transformam nas mais diversas formas. Envolvendo toda a comunidade, seriam recolhidos esses PETs aqui no município mesmo. A gente está fazendo esse recolhimento, envolvendo todo esse pessoal que está aqui trabalhando, num trabalho voluntário de todas. Esta é a primeira vez que o município realiza um Natal visando a preservação do meio ambiente, utilizando materiais recicláveis. Os projetos também são abordados nas escolas do município. A ideia então veio, essa questão do Natal, em função de que a garrafa PET já que seria descartada, e é um recurso barato, é algo que não tem custo nenhum, na verdade só tem o custo do aperfeiçoamento dele, do embelezamento. A parceria se faz presente durante as atividades que são realizadas semanalmente. Nós somos a diretoria da terceira idade e unimos para fazer um bom trabalho. Conversamos, tomamos chimarrão, fizemos uma merenda, pouco de tudo.